Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para a emissão da CND do município de Joinville O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em cpf barra cnpj, colocar o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona e clicar aqui em pesquisar E aguarde um pouco até que o documento seja impresso E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para a emissão da CND do município de Joinville Muito obrigado pela sua atenção